Ei, ninguém é talpo, meu pai passou a açúcar no meu Eu ainda bem, ninguém é talpo, meu pai passou a açúcar no meu Não perdeu o meu feitiço Vem, não parei mais agora de quem vai ficar com isso Vem, para, mas claro que não é que eu não tenho Mas quem quiser eu me engano, mas me faça, vem Faça o que quiser, meu querido, mas me faça Não faz mal a ninguém, bebida não faz mal a ninguém Bebida não faz mal a ninguém, água faz mal a coração Bebida não faz mal a ninguém, bebida não faz mal a ninguém Bebida não faz mal a ninguém, água faz mal a coração Obrigado, boa noite Para quem não sabe, para quem está vindo pela primeira vez Esse é o Baile do Baleiro Desde 2004, 2005, 2006 Em atividade nas melhores casas do ramo As piores também E um prazer recebemos aqui hoje O Baileiro é uma grande festa Uma grande farra de fim de ano que a gente faz Onde a gente celebra a beleza, a riqueza, a alegria da música brasileira Não só, mas principalmente E recebe convidados Como este primeiro aqui Outros Irão E outras canções também Como essa aqui Eu quero que vocês cantem comigo Esse é o momento para beijar na boca Paró, 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 paró A bruma leve das paixões que vem do vento Tô bem chegando pra brincar no teu final No teu cavalo No teu cavalo peito No teu cabelo ao vento E o sol guardando Nossas roupas voarão Na bruma leve das paixões que vem do vento Tô bem chegando pra brincar no teu final No teu cavalo No teu cavalo peito No teu cabelo ao vento E o sol guardando Nossas roupas voarão Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais E o vento Pelo som de tua guitarra, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também quero dançar Galopeira, galopeira, nunca mais te esquecerei Galopeira, 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 galopeira O que pode dar certo, não tenho tempo a perder Só quero saber, o que pode dar certo, não tenho tempo a perder Galopeira, 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 galopeira O que pode dar certo, não tenho tempo a perder Ele chama, eu quero ir pra você Você reclama, meu coração não problema Você guiando uma parte que ele fez A maravilhada do novo, certamente Aquele que já passou, passou Daqui pra melhor Não quero saber, o que pode dar certo, não tenho tempo a perder Só quero saber, o que pode dar certo, não tenho tempo a perder Só quero saber, o que pode dar certo, não tenho tempo a perder Só quero saber, o que pode dar certo, não tenho tempo a perder Só quero saber, o que pode dar certo, não tenho tempo a perder Só quero saber, o que pode dar certo, não tenho tempo a perder Só quero saber, o que pode dar certo, não tenho tempo a perder Só quero saber, o que pode dar certo, não tenho tempo a perder Só quero saber, o que pode dar certo, não tenho tempo a perder Dirigir mais um creme emocional E eu não quero ser com gente de jornal Por isso é que eu pergunto Será que essa gente percebeu Que essa floresta vai deixar de gober No marco da joia, no escolar e lá Só que eu não quero é que essa gente diga Esse cara da cintra de novo Sabe agora que ele é Se une, se une de você 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 Se une de você Se você, você Foi aquele seu vestido Igualzinho é mesmo aqui, eu tô aqui ó Vem no coração da alma Vem no coração da felicidade Os instantes Juntos passamos E promessas juramos Reviver os momentos De sonhos, de sonhos, de paixão As palavras do violão Vem no coração da felicidade 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 Tem uma das flores só de recado De bater na porta do vizinho Desenhar o dia de fechado Com a panaria A panaria, a panaria A panaria, a panaria Tem uma das flores só de recado De bater na porta do vizinho Desenhar o dia de fechado Com a panaria A panaria, a panaria A panaria, a panaria A panaria, a panaria 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 Onde esse cara é o meu chaveiro Esse cara é o meu chaveiro Esse cara é mesmo o meu chaveiro Vamos enganar o que eu tô Espreguiçendo E quando tá Passe na casa Já vem perto de criança A gente se tá em casa Parece você Parece você Ele se torna A arrega não sofreu, favorecerá-lhesilo Puxa vida esse cara, ещеanias-no Para choque mesmo, não queria acontecer Problema Porque não sei ficará a droga toda vez Diogo cuando entiendes a gritar ostatрам De los sacos, hacia y mamãe Rezísimo, libretto, cantora, sonhará-las de angra En esta malada pouriferadaاف En JA velado bocaappelle A linda mais é que eu vi, não sei de nada de mentir, não é o que eu vi, não sei de nada de mentir, não é o que eu vi, não sei de nada de mentir, não é o que eu vi, não sei de nada de mentir, não é o que eu vi, não sei de nada de mentir, não é o que eu vi, não sei de nada de mentir, não é o que eu vi, não sei de nada de mentir, não é o que eu vi. Quem não tem folhinho, usa óculos escuros Quem não tem folhinho, usa óculos escuros A pervente está na terra, a pervente está lá Quem não tem folhinho, usa óculos escuros A pervinha só trabalha, porque não sabe cantar Quem não tem folhinho, usa óculos escuros 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 A marinha leve da vida, que enquanto faz crescer Não tem colheio, não dá a oportunidade Cê não tem que ver, só tem papo que é simbolo Cê não tem que ser, bate a cara contra o muro Cê não tem colheio, não tem que ver うn Não tem colheio, não dá a oportunidade Não tem colheio, não há oportunidade Tchau, tchau O que não tem corilho? O que não tem corilho?